já tá fazendo bolinha aqui ó de noite fazendo bolinho para amanhã cedo tomar café é que bolinha bolinha é só cortar ele é fácil né vai amassar que nem pão e corta aí e não quiser comprar pão e vai bolinho é bolinho frito aí ó vai ter que decorar né se não vai lá comprar pão de queijo comprar pão e como é assim que é só fazer uma massa é só fazer pão e fica ela no rolo no rolo aqui é o rolo é certo da minha cabeça também e aí a mulher falou que é fácil e aí 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 a mulher falou que é fácil sim e aí e aí e aí e aí e aí